Olá, vou apresentar aqui e compartilhar com vocês também um presente que eu estou recebendo aqui do amigo Elso Fernando Guedes, chegou hoje aqui para mim, cidade aqui de Ibititá. Elso Fernando Guedes que é do estado de São Paulo, cidade Lucélia, lá no interior, ele mandou que Elso Fernando Guedes, mandou aqui para mim um presente, mandou os ganchos Natura, vamos abrir aqui a caixa, eu estou com a mão só aqui, mas dá para compartilhar com vocês aqui, vou abrir aqui a caixa, só dar uma pausinha aqui para continuar, certo? Então já deu uma adiantada aqui, aqui, então aqui dá para ver os ganchos Natura, né? Vou abrir aqui para nós ver. Então eu já abri aqui, tirei da caixa, né? Ele mandou esse gancho aqui, que é da região dele aqui, gancho Natura. Engancho perfeito aqui, isso aqui é madeira lenteira, isso aqui eu vou deixar com casca, né? Vou fazer um estilinho e deixar com casca. E nessa sacolinha aqui, ele me mandou aqui, nossa! Olha, galera! Eu sempre pensava em ter aqui para curar aqui na minha cidade, mas não encontrava esse vazador de cura aqui, ó. Ele me mandou aqui o kit completo. Nossa! Que maravilha, né? 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 28mm. Muito obrigado aí, meu amigo Elcio Fernando Guedes. Muito obrigado mesmo. Tem mais aqui na sacola, o vídeo vai ficar um pouco grande. Tem mais aqui. Tem mais! E ele me mandou também aqui, ó. Ó! Um porta-esfera aqui, botar munição, ó. E um cabo de estilingue aqui, ó. É uma bainha. Só coloca o estilingue aqui, e aqui as munições, né? Aqui vai o estilingue e as munições. Muito bom mesmo o presente, bem feito aqui, material bom. E aqui veio a borracha tubular também, né? Deixa eu dar uma pausa aqui no vídeo, não vai ficar grande. Deixa eu puxar aqui e tirar da sacola. Continuando o vídeo. Vem a tubular aqui, ó. A numeração 200. A tubular aqui, ela é bem fininha. Gostei dessa tubular aqui, meu amigo Elcio Fernando Guedes. Gostei da tubular. tá? Ele me mandou aqui. Parece que tem uma base de uns 5 metros aqui. E aqui vem uns couro aqui, né? Também. Vem uns couro. Show de bola. Valeu aí, meus amigos que me acompanham no meu canal aí, que vem...